Desde o princípio da civilização humana, nós tivemos que conviver com as mais variadas criaturas do reino animal. Desde predadores ferozes até pequenos insetos que carregam toxinas e doenças fatais, a sobrevivência nunca foi fácil na natureza. No vídeo de hoje, você vai conhecer algumas das criaturas mais perigosas do reino animal. Então não saia daí e já aproveite para deixar o seu like. Medindo mais ou menos 2 metros, a Taipan ocidental é uma cobra gigantesca que carrega o título de ser a mais venenosa do mundo. O maior espécime já encontrado desta cobra media 2 metros e meio e era capaz de matar até mesmo um homem adulto com relativa facilidade, dependendo da circunstância. Mas antes que você comece a se apavorar, vai aí uma boa notícia. Essa cobra raramente fica cara a cara com seres humanos, já que ela gosta de viver em regiões bastante remotas, sobretudo em algumas partes da Austrália. De acordo com os biólogos, a Taipan ocidental não é do tipo de réptil que vai atacar um ser humano por qualquer motivo. Na verdade, a chance maior de um ataque é no caso da cobra se sentir ameaçada. Mas se um ataque chegar a acontecer, os resultados podem ser drásticos. As toxinas liberadas por esta cobra podem causar dor de cabeça, vômito, náuseas e dores muito fortes, que podem evoluir até mesmo para a paralisia e eventual óbito se a vítima não for tratada a tempo. Entre todas as espécies de crocodilos, os de água salgada são aqueles que mais se mostram agressivos contra os seres humanos. É bem verdade que na maior parte do tempo, os répteis atacam, pois se sentem ameaçados, mas essa espécie também costuma fazer ataques surpresa, seja para se alimentar ou para defender o território que acredita estar sendo invadido. Todos os anos, são registradas algumas dezenas de ataques de crocodilos de água salgada contra seres humanos e esses encontros costumam ser fatais. Suas mandíbulas são muito fortes e seus dentes podem passar de 13 centímetros de comprimento, o que é mais que suficiente para triturar qualquer parte do corpo de um ser humano. Os machos podem passar de 5 metros de comprimento, o que faz com que eles figurem entre os maiores répteis de todo o reino animal. Embora existam relatos de pessoas que conseguiram sobreviver ao ataque deste animal, a letalidade deste crocodilo é muito alta, e se você for mordido e ainda assim conseguir se afastar do animal, vai precisar de atendimento médico urgente. A mamba negra pode não ser a dona do veneno mais letal entre as cobras, mas ela merece um lugar na nossa lista pelo número de vítimas que ela costuma fazer. Comum em várias áreas da África, ela é considerada a mais letal do continente, e já foram registrados espécimes com mais de 4 metros de comprimento. Essas cobras representam um perigo enorme para as comunidades africanas, que vivem nas proximidades de savanas e colinas, principalmente aquelas com maior contato com a natureza. Podendo rastejar a 20 quilômetros por hora, a mamba negra pode atacar suas vítimas de surpresa e, em muitos casos, é difícil reagir. Durante muitos anos, a mordida da mamba negra era quase 100% letal. Uma vez que não havia antídoto específico para o seu veneno. Hoje em dia, o tratamento já existe, mas é preciso que as vítimas sejam atendidas o mais rápido possível. E como você pode imaginar, nem sempre isso é fácil em comunidades muito remotas. Como o seu próprio nome já sugere, este polvo é caracterizado por diversos anéis azulados que se espalham ao longo do seu corpo. Mas o que chama mesmo a atenção é o poderoso veneno que ele libera quando se sente ameaçado. Natural da costa da Austrália, ele mede cerca de 12 centímetros e usa uma substância conhecida como tetrodotoxina para matar suas vítimas, seja para se alimentar ou para se defender. Acidentes com seres humanos envolvendo esta espécie são extremamente raros, mas o veneno deste polvo pode matar até 20 homens adultos em uma única dose. Não há antídoto conhecido para este veneno. E mesmo que existisse, seria necessário administrá-lo com muita velocidade, já que o veneno age muito rapidamente. Os moluscos gastrópodes do gênero conus, mais conhecido como caracóis cone, costumam viver em praias de água quente próximas aos trópicos. Não é difícil de reconhecer essas criaturas, já que as suas conchas são bastante peculiares e possuem até mesmo valor comercial. Mas em hipótese alguma você deve entrar em contato com essas criaturas, se não souber exatamente o que está fazendo. Isso porque o caracol cone carrega um veneno poderoso, conhecido como conotoxina, que é liberado por meio de pequenos dentes. Os cientistas ainda não conseguiram desenvolver um antídoto específico para esse tipo de veneno, já que ele é bastante complexo e une várias substâncias diferentes. Juntos, esses compostos impedem que as células nervosas se comuniquem corretamente, podendo levar até mesmo a óbito em alguns casos. Porém, alguns pesquisadores já identificaram que certas substâncias presentes na conotoxina podem servir de base para novos medicamentos, sobretudo analgésicos. As moscas não costumam ser lembradas como insetos assim tão perigosos, mas existe um motivo para essa espécie estar aqui na nossa lista. Do mesmo tamanho que uma mosca doméstica comum, a tsetse, habita principalmente a África subsaariana e carrega com ela uma doença que pode ser mortal. Essas moscas servem como hospedeiras para um tipo de protozoário chamado de tripanossoma, que causa a doença do sono. Como você pode depreender do próprio nome, essa condição causa sérios problemas neurológicos na vítima, que vão desde mudanças comportamentais até problemas nos ciclos de sono e falta de coordenação. Em alguns casos, principalmente quando a vítima não é tratada, a doença pode evoluir para a morte, e por isso, essa mosca é tão temida nos países da África onde ela costuma habitar. Pode parecer loucura falar dos pequeninos mosquitos nessa lista, mas você já vai entender como ele conquistou o seu lugar aqui. Apesar de muito pequenos, quando paramos para analisar o número de vítimas fatais, fica claro que os mosquitos matam muita gente todos os anos. Esses pequenos insetos carregam consigo diversas doenças, sendo responsáveis indiretos por algo entre 725 mil e 1 milhão de mortes todos os anos. Entre as piores doenças carregadas pelos mosquitos estão a malária, a dengue e a febre amarela, entre muitas outras. E o pior de tudo é que muitas regiões vulneráveis aos mosquitos não possuem o acesso adequado ao atendimento médico, o que torna tudo ainda mais perigoso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Aqui do lado, deixo mais um vídeo realmente curioso para você assistir. Tchau. Tchau.